Várias manobras já foram feitas aqui por políticos da cidade de Codó, na tentativa de me desestabilizar pedindo minha transferência. Quando eles vão pedir a transferência para a esfera superior, ele tem que justificar, esse político tem que justificar. Já houve pedido de transferência? Várias vezes. Mas quem fez isso? Várias vezes. Leandro, eu faço oposição aos dois grupos políticos que tem na cidade. Mas aqui você pode citar nome, não tem problema nenhum. Quem foi que pediu a sua cabeça de Codó para outro município? Em 2018, minha cabeça foi pedida pelo Chiquinho Oliveira. Inclusive foi matéria no blog do Dissar, essa tentativa de transferência. Em 2021, quando eu saí do pleito, por que o Reinaldo ainda permanece na cidade de Codó se ele disputou uma candidatura para prefeito, sendo oposição a gente? Aí o grupo que vence, começa a fazer todo o processo de articulação. Mas é como eu te falei, quando eles vão pedir a minha transferência, vão perguntar, quem recebe o pedido, perguntam o que foi que eu fiz. Que seria o comando geral, seria não, é o comando geral da polícia. O comando geral, políticos ligados ao governo do Estado, quem recebe esse pedido, pergunta. O que foi que ele fez? Não, porque ele faz oposição a gente. Mas uma pessoa tão grande empresarialmente falando, como o empresário oficial de Oliveira, o que o Reinaldo Bezerra representa de perigo para ele? Leandro, eles fazem pesquisas. Eles trabalham com dados, trabalham com todo o contexto político. E dentro dessa preocupação deles, é o crescimento da gente que é pequeno, conquista espaço, conquista pessoas, consegue simpatizantes daquilo que a gente defende. E aí eles nos tem como uma ameaça iminente, inclusive para que possa até prejudicar um pleito eleitoral, um interesse político que eles venham ter. O maior medo dessas pessoas que são ditas grandes, é que elas têm o poder financeiro e elas compram a liberdade das pessoas. Oferecem vantagens, oferecem dinheiro, oferecem empregos. Eu não ofereço nada. Eu só ofereço a minha vontade de trabalhar. E eu não tenho medo de nenhum deles. Tanto é que eu estou aqui, sei inclusive o que isso pode representar na minha vida profissional. Você está falando aqui no podcast hoje? Isso, aqui no podcast. E poderia acontecer, o que pode acontecer com a sua vinda aqui? Quando a gente se dispõe, predispõe a falar aquilo que a gente pensa e a falar a verdade, a gente vai incomodar alguém.